Mesmo mandante, o friburguense recebeu o Flamengo longe de casa. Foi até o maior cisão em Macaé, embaixo de muita chuva. Logo aos seis minutos, João Paulo cobra o escanteio, mas o goleirão Afonso não segura. Aí a bola sobrou para Hernani, o artilheiro do campeonato, para fazer 1x0 para o rubro negro. Aos 12, a zaga do frisão marca a bobeira. Rafinha manda para a área, mas Cadão fura e Hernani, de novo ele, aparece na cara do gol para marcar o segundo. Na segunda etapa, mais pressão. João Paulo acerta o travessão e no rebote, Afonso evita o terceiro. Mas no lance de Rafinha não tinha jeito. Em contra-ataque, o atacante invade a área e manda por cobertura, marcando um golaço. 3x0. A goleada fica completa quando Rafinha faz lindo passe para Kleber Santana bater bonito e fazer 4x0 o Flamengo. Sem forças para reagir, o friburguense não criou chances para diminuir o placar. E agora, ficou um pouco mais distante das semifinais.